Flamengo, os goleiros no aquecimento Olha ali pessoal, a torcida do Flamengo já ocupou o seu espaço na arena E pelo jeito vai lotar ali, pelo que eu estou observando Está aí os goleiros do Flamengo Ney Comunica, entrou, um abraço, Ney Comunica O aquecimento dos goleiros do Flamengo Felipe Luiz está no Flamengo ainda Ele está no Flamengo ainda Felipe Luiz O Davi também vai O Davi está fora Está fora E aí O Davi está no Flamengo Só para limpar Tu está Obrigado.